Eu não vou ficar aqui imaginando qual é o motivo. Eu vou falar com a Aruna agora. Ela vai ter que me contar. Josué vai em busca da verdade. Custamos a nos acertar, mas quando finalmente conseguimos, eu vi que somos um casal adequado. Mas Aruna insiste em acreditar em uma mentira. Por favor, apenas aceite a minha decisão. Dá para notar o quanto você também está sofrendo com essa situação. A Terra Prometida